E sabe... Dona Edileuza, mas não precisava, o médico induz a senhora... A senhora foi no médico pra tratar de uma prótese de seio... É, foi isso. E na realidade, ele induz a senhora a fazer uma operação... Porque a operação de rosto, Sônia, a pessoa pode fazer coisas pequenas. Não, a pessoa pode fazer só pálpebra. Vai fazer... Ah, não, eu quero puxar, eu quero fazer o papo. É uma coisa. Pelo que eu reparei, ele quis fazer o quê? Uma nova Dona Edileuza. Sim. Uma nova mulher. Era uma plástica completa. E a senhora foi procurando uma coisa completamente diferente. Isso não é papel de médico. Porque eu não me sentia feia. Isso não é papel de médico. Eu não me sentia feia, eu me sentia bonita. Eu só estava feia com o seu visual. É só olhar o meu antes. A senhora é... A senhora, a gente vê... Quem está vendo os programas da senhora, a senhora é uma pessoa bonita. Não havia necessidade, olha lá. São programas recentes. Eu acho que dá pra segurar mais uns 10 anos. Eu poderia fazer depois dos 75, que é esse tipo de operação. Não é bom. Além dessa história do... Parte do olfato, ela perdeu. Não são todos os cheiros, aromas que ela sente. Mobilidade da língua pra mastigar fica, inclusive, complicado. Não sente o gosto. Porque ela falou, ela morde uma melancia, pra ela é gosto de papelão. Estava tomando um café aqui, tanto faz tomar café, Coca-Cola, água. Pra ela é tudo a mesma coisa. Infelizmente, é um dos prazeres da vida que se perde. E tem assim, um olho, não é que ela está com tapa-olho, porque ela pode perder a visão. Qualquer contaminação, qualquer bactéria, qualquer coisa que for bater nesse olho, ela corre esse risco. O outro olho não fecha. É verdade que não fecha? Nenhum dos dois fecha. Nenhum dos dois fecha? Já, já, ele deu a paridade de vários pra gente. Até o doutor viu ali. Vocês viram que eu estava pingando. Tá vendo? Pra dormir, imagina você dormir com o olho aberto. Eu tenho que pingar porque meu olho é seco. Ele ficou seco. Ele não molha sozinho mais. Daqui a pouquinho, ela vai explicar mais detalhes da situação dos olhos também. E daqui a pouco, vocês vão ver como ela está. Ela vai virar de frente pra vocês e vocês vão ver nesses seis meses tudo que ela passou até conseguir ficar como ela está hoje, tá? Mas, realmente, ela estava deformada. Com a Edileuza, ela fica sempre profundamente emocionada quando ela fala dessa história. Não é só a sequela física, não. É emocional também. Já, já, o Haroldo vai falar sobre esse aspecto. Mas, a gente está falando dos olhos. Nenhum dos olhos dela fecha. Como é que pode isso? Como é que você dorme? Me fala. Eu durmo com tampão. Com tampão. Tampão e mais aquele negócio de preto que foi jogado por cima. Isso aqui, ó. É como uma máscara de voo, né? Aí você coloca tampão e mais a máscara pra você poder dormir. E antes, até dizer pras pessoas que eu não falei nada. E também não dei entrevista enquanto eu estava muito mais feia. Eu estava virada uma bruxa. Eu não dei entrevista. Eu não dei entrevista porque eu fiquei acreditando ainda que eu fosse ficar boa. Se eu fosse ficar boa. Aí um dia o doutor ligou pra mim. Faltava 15 dias pra três meses. Daí ele pegou e falou assim, olha, a senhora que sabe, eu já não tenho nada no meu nome. Tudo que eu tinha no meu nome, eu tirei. Eu não tenho nada no meu nome. E a senhora que sabe, quer consertar a sua boca lá em Poricatu, lá não sei aonde? A senhora vai aí, pega um carro e vai lá em São Paulo, é perto de São Paulo? Aí perto a senhora vai lá e conserta a sua boca, manda consertar a sua boca. Eu peguei e falei, doutor, foi bom o senhor ligar agora porque eu estou no neuro. Aí eu estava com o médico que era neuro. Aí eu peguei e passei ele pro neuro. Aí o neuro pegou, falou pra ele, falou, mas doutor, ela não tem condições de operar, doutor. Vai dar um AVC nela agora e vai dar outra paralisia. Pior que essa, vai dar outra paralisia. Se operar agora com a pressão alta que ela está, que ela não tinha pressão alta, agora está. Agora está com todos os problemas. Está fraca, fraca, fraca. Eu já virei freguesa do hospital lá em Cascavel. Eu toda semana, eu estou indo tomar, sabe? Já teve semana de eu tomar morfina. O pessoal de Cascavel sabe disso. Você continua com as dores? Eu tenho dores, eu tenho dores terríveis. Aí eu vou ter que fazer outra coisa magnética aqui. Eu tenho dores, por isso que eu faço tudo isso. Todos esses exames. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que o pessoal fica falando, lógico que nós vamos respeitar. A senhora já pediu, o diretor também, ninguém vai citar nome, nada. Agora, e se essa clínica... Estamos atendendo um pedido dela. E se esse médico... Estamos atendendo um pedido dela. Também, um pedido dela, lógico. E aí, continua operando? Depois do que ele disse que você que se virasse, que você parasse de morrer... É, ele falou assim, não tinha mais nada no nome dele. A senhora vai lá e daí se der lá oito, dez mil, qualquer coisa, eu pago isso aí, esse conserto aí da boca da senhora. Eu peguei e falei, ai, doutor, eu não sou máquina de lavar. Pelo amor de Deus, né? Conserto, que jeito de falar. Mas não é boa, não é boa. Aí? É visão. Então? É uma jornalista que não pode trabalhar. É uma apresentadora que não pode trabalhar. Na produção, Sônia, eu presenciei o Sidney da produção oferecendo um café para a dona Edileuza e ele disse, dona Edileuza, só ela quer com açúcar ou com adoçante? Sabe o que ela falou? Qualquer coisa, eu não sinto nada. Exatamente. Eu não sinto gosto de nada. E outra coisa, aqui nós não estamos exagerando não, porque volto a repetir, nós não podemos colocar o nome, mas aqui, em um dos relatórios, coloca-se um ato de negligência. E é um baita médico que está falando isso. E inclusive com um prognóstico reservado. São peritos que se chamam. Sônia, a lei penal, a lei penal trata disso. É, porque não pode processar o hospital, o médico, ela não tem que ser identificada por todo mundo. Nós estamos aqui para orientar. Todo mundo pode arcar com esse tratamento que ela faz, gente, que eu li tudo aqui para vocês, olha, drenagem, acupuntura, fisioterapia, psiquiatria, psicologia, cardiologia, neurocirurgião, cirurgião plástico, oftalmologista, fonoaudiólogo, perda do paladar, risco de perder a visão, perdeu parte do olfato e teve o rosto inchado, recuperado através de procedimentos plásticos E se agora tiver uma pessoa sendo, sendo, recebendo uma consulta desse médico, ele continua normalmente, depois de tudo que a gente está vendo? Então nós temos esse problema no Brasil, que primeiro se espera uma condenação para depois tomar uma providência. Eu quero passar algumas orientações para a senhora, se é que a senhora já não fez. Uma delas é a denúncia no CRM local, para que essa pessoa possa abrir um processo. Não fiz, mas eu vou. Isso precisa fazer. Dois, quando o médico erra por imprudência, negligência ou imperícia, ele cai no código penal. Se for uma lesão leve, uma pena, uma lesão grave, mas no caso da senhora, provavelmente vai conseguir uma lesão gravíssima, que tem uma pena alta no código penal de 2 a 8 anos de reclusão. Ela já fez um boleto de ocorrência, ela já passou pelo primeiro exame de corpo de delito, que já constatou uma lesão grave, logo a senhora vai ter que voltar para consignar ou não uma lesão gravíssima. Agora, ação cível de reparação de danos morais e todos os prejuízos que a senhora vai ter, porque a senhora não está conseguindo trabalhar, mas principalmente a esfera criminal, ou seja, a responsabilização criminal e a questão do órgão médico fazer essa apuração. O que dói no coração, Sônia, e eu contei que nós não estamos aqui para enganar ninguém, foi aquele caso da Juliana que nós trouxemos no programa, de uma moça, dona Edilhoso, que foi operar de prótese no seio e está em estado vegetativo para o resto da vida. Seis anos uma ação na justiça que não anda. Ninguém ajuda. Então, a demora, a demora da justiça em se julgar uma ação faz com que as pessoas fiquem sofrendo solitariamente. E aí, como a senhora disse, que o médico tem uma... E quem provocou fica impune. E o médico tem coragem de falar que tirou tudo do nome dele e que não está preocupado. A nossa querida Vida Vlati dizendo, só não entendo por que essa senhora não fala o nome do médico, ela não quer impedir que outra pessoa seja vítima. A Vida Vlati pedindo. Não é isso, a pergunta que você está fazendo, ela tem medo, né? Eu tenho medo, eu tenho medo de represálias, ela tem medo de ameaças. Ela tem medo de que possa acontecer. Exatamente, você ouviu o que ela falou, ela tem medo do que possa acontecer. Eu vim com medo hoje para cá. Ela teve medo mesmo. Eu não sabia se eu estava vindo para cá ou estava vindo para a mando de... Nosso motorista foi buscá-la no aeroporto, ela teve medo de estar sendo sequestrada, de tão traumatizada que ela está com essa história toda. A Edileuza já está de frente para as câmeras, não é? Para que você possa ver como ela está agora. Edileuza, olha, ela está usando o tampão, como a gente falou para vocês, porque primeiro que os olhos não fecham e para ela proteger e não perder a córnea, que ela não pode passar por nenhum risco de infecção, contaminação, nada, nada, principalmente desse lado, que senão ela pode perder a visão. Os olhos não fecham. Para dormir, ela tem que usar o tampão do outro lado também e colocar mais uma máscara preta para evitar a luz e ela conseguir dormir. É uma coisa, ela vive o dia inteiro pingando colírio nos olhos. Olha lá, doutor. Olha ela em cena. Aí, eu adoro. Programa Lobo na Estrada. Ela também tinha um ônibus lindo de shows pelo Brasil inteiro, caravana Lobo na Estrada também. Dava trabalho com os outros, dava emprego. Olha o caminhão dela aí, se apresentando no Brasil inteiro e em outros países da América do Sul também. Ela é uma figura conhecidíssima, super popular no sul do nosso país, não é? Obrigada, Sônia. Nos países vizinhos, como a gente diz para você, carismática, alegre, altíssimo astral, levantar, fazia da vida uma festa, cada apresentação. A vida era uma festa, todo mundo sabe disso, era um sorrisão, era uma alegria onde eu passava. Ela é caminhoneira, não é? Eu dirijo. Ela dirigia o caminhão, o ônibus, tudo com a vez. Eu dirijo, eu tenho caminhonete, eu sempre trabalho, sabia. Eu vendo, eu tinha tanto sonho esse ano. Eu tinha assim, eu queria assim, até ficar mais bonito, que eu ia até vir aqui pedir um horáriozinho aí, falei, o Pedro Cão não está mais lá com eles, eu vou lá pedir um horário para sair do Brasil inteiro. Entendi. Porque buscar os patrocínios, eu busco, eu sou guerreira. Edileuza, você tem certeza que esse médico foi verificado, se ele pertence à sociedade dos cirurgiões plásticos brasileiros? Isso foi pesquisado com afinco, você tem certeza que ele pertence? Acho que pertence, mas é o seguinte, na verdade, ele era um clínico geral antes, e depois fez acho que um tempinho. Esse tem que se reciclar, ele tem que se reciclar. Médicos assim, sabe, eu quero dar um palpite aqui para o pessoal do Conselho de Medicina, se der um problema, gente, faz igual carteira de motorista, tira o CRM dele uns tempos e faz voltar para a faculdade e ele errou no rosto, vai estudar de novo aquilo onde ele errou. Olha aqui, Lourdes, você acha que ele tem que reciclar ou tem que ser preso mesmo? Não, não, é que o nosso país... A família é educada, né? Essa coisa de justiça que nunca julga, são N recursos, chega até o Supremo Tribunal Federal, uma coisa interminável, porque isso em outro país, além de você perder, o cargo, como aconteceu, por exemplo, com o médico do Michael Jackson, a pessoa vai parar na cadeia, isso não é caso de reciclagem, isso é caso de um erro gravíssimo, porque é uma cirurgia, para se mexer na face, a Edileuza, perder a capacidade olfativa, perder a capacidade gustativa, não poder enxergar direito. Não fechar os olhos, gente, que isso? E na realidade, a pessoa continua trabalhando totalmente. Eu queria dar uma dica para o público, você que se vai se consultar com médico, advogado, qualquer categoria, Sônia, nós temos hoje um equipamento chamado Google na internet, você tem que colocar o nome do profissional e descobrir onde essa pessoa se formou, se tem especialidade. E no Google é interessante que você vai localizar pessoas que foram maltratadas por esses profissionais, aparece tudo lá, você não tem mais como esconder. Então hoje, a verificação, entre aspas, os antecedentes desse qualquer profissional, faça consulta antes. Não se pode ir no primeiro por uma indicação, porque o que nós temos observado nos últimos anos do programa, são casos terríveis de mortes, gente que fica numa cama em estado vegetativo, e a dona Edileuza que não pode trabalhar, não pode ter uma vida normal. Exatamente, você quer deixar a pergunta alguma coisa? Não, é praticamente um comentário, porque aqui mesmo nós já tivemos médicos que trabalham especificamente com cirurgia plástica, e deixaram claro que antes de se fazer uma cirurgia plástica, você tem que consultar se o nome desse cirurgião plástico consta como membro da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica. Agora, a dona Edileuza está dizendo que ele era clínico geral? Depois ele fez um curso. Essa história está muito mal explicada profissionalmente da parte dele.